Um grupo de cristãos visitou o Haiti e lá eles conheceram um jovem muito pobre, mas entretanto muito temente a Deus e mesmo na sua pobreza ele demonstrava uma alegria muito profunda em servir a Deus e isso deixou aquele grupo de irmãos americanos que foram visitar o Haiti bastante impressionados, então eles resolveram convidá-lo para passar um tempo nos Estados Unidos e alguns meses depois então ele foi, quando ele ficou lá ele fez muitas amizades, ele ficou muito feliz e sempre dizia assim, puxa vida vocês tem muito, foi a primeira vez que ele dormiu num quarto com camas e lençóis, foi a primeira vez que ele comeu três refeições ou mais em um só dia, foi a primeira vez que ele tomou banho numa casa com água encanada e com eletricidade, então ele falou, puxa vocês tem muito e depois de um tempo, depois de quando já estava perto dele ir embora, eles fizeram uma grande festa de despedida, cada pessoa falou palavras para ele emocionados, então falaram assim, você tem alguma coisa a nos dizer e ele disse sim, olha eu vou repetir aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, vocês tem tanto, mas tanto e eu estou feliz porque eu estou voltando para a nossa casa, porque eu já estou começando a perder a minha firmeza na dependência diária em Deus, vocês tem tanta coisa que eu estou começando a perder aquele senso, aquela firmeza de que eu preciso depender diariamente de Deus, então irmãos, nós quando temos muito e nós o povo da igreja, o povo do Brasil em sua grande maioria, muitos de nós temos muito, temos muitas coisas boas, temos alimentos, temos roupas, temos todas essas coisas boas e por causa disso, quando temos muito, temos essa tendência de esquecer a nossa dependência de Deus, é parte da nossa natureza, esquecer a nossa tendência humana, esquecer a nossa dependência de Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa dependência em Cristo e por causa dessa natureza humana, da nossa característica dessa dependência, do nosso coração pecaminoso, nós passamos mais a depender de nós mesmos, passamos a confiar mais em nós mesmos, passamos a confiar mais nas nossas coisas, por isso nós podemos entender que depender de Cristo, é um ato de fé, e não é uma tendência natural do nosso coração e aí sim, fica uma pergunta, sempre quando eu ministro as mensagens, eu gosto de fazer essas perguntas e essas perguntas servem como algo que você vai fazer com a pregação, ao final dessa mensagem, o que você pode fazer, o que você pode levar para casa? Você pode levar para casa, primeiramente agora a seguinte pergunta, você tem perdido ao longo dos anos, a sua dependência diária de Cristo? As coisas boas que Deus tem te dado, que você tem conquistado ao longo da sua vida e da sua carreira, você tem perdido por causa disso, a sua permesa na dependência diária de Deus? Então, precisamos nos preocupar com isso, precisamos pensar sobre isso, naquele filme do C.S. Luz, o príncipe Cáspia, o autor, era um livro, as crônicas de Nárnia, então aquele autor, ele é um autor muito famoso, ele é chamado de o imortal da literatura cristã, esse autor ele é muito citado em livros religiosos, em livros cristãos, ele era um filósofo, ateu, se converteu ao cristianismo e escreveu muito, e é tanto que até na UFMG tem tese, dissertação de mestrado, baseado nas obras dele. Esse autor então, naquele filme chamado O Príncipe Cáspia, há aquela menininha, não sei se vocês lembram, a Lucy, e durante um bom tempo, o leão, né, que simboliza Cristo, na história, chamado Aislam, ele não aparecia, e quando ele aparece, a menina diz assim, Aislam, você está maior, você cresceu, então, o leão que simboliza Cristo, né, ele falou assim, é porque você envelheceu, e todos os anos que você cresce, você vai me achar maior, quanto mais você crescer, quanto mais você ficar maior, maior você vai me achar, quanto mais nós crescemos em nossa fé, quanto mais nós amadurecemos na nossa dependência por Deus, maior será a nossa percepção do tamanho de Deus, quanto mais você depende de Deus, maior é a sua percepção do quão grande o nosso Deus é, cuidando de nós em nossos detalhes, quando nossa visão de Deus fica mais clara, e compreendemos sua enormidade, aprendemos a confiar nele, crescemos nessa habilidade de depender completamente nele, e sabemos que com o Deus que encontramos competente nas escrituras, podemos confiar e depender. Vamos lá então, a pergunta para vocês jovens, você tem confiado em Deus, com respeito ao seu futuro cônjuge, com respeito a futura esposa, com respeito ao futuro marido, você tem confiado que Deus está preparando uma pessoa especial para você, e você tem se preparado para ser essa pessoa especial? Confie em Deus, confie que com certeza você não ficará decepcionado, confie nele, deposite nele a esperança da pessoa com a qual você vai passar o resto da sua vida, eu gosto dessa coisa poética, o resto da vida, tudo lindo e maravilhoso, é bonito né homem, é maravilhoso né? Então, vai ser lindo e maravilhoso, é muito difícil, eu já falei, mas só você só vai conseguir, se você confiar muito em Deus, confie, ele não vai te decepcionar, ele vai te abençoar, vai ser maravilhoso. E eu pergunto aos pais, você tem confiado a vida de seus filhos a Deus? Você tem demonstrado pai e mãe, que vocês confiam plenamente em Deus? Vocês tem demonstrado gratidão a Deus na frente dos seus filhos, para que os seus filhos reconheçam que vocês confiam em Deus? Para que os seus filhos reconheçam a sua confiança no eterno? Vocês tem demonstrado gratidão a Deus pelo salário, pelo alimento, pela casa, por todas essas coisas boas que Deus nos dá? Dê esse exemplo, para que seus filhos reconheçam, vejam em você alguém que confia em Deus. Cada um de nós precisa reconhecer a presença de Deus nos detalhes da nossa vida, pois isso, reconhecendo a presença de Deus nos detalhes nos detalhes, nos ajuda a enxergar a mão de Deus te abençoando, a continuar, a depender dele. Reconhecer não só nos momentos de tribulação, muitos de nós reconhecemos e pedimos, ó Deus estenda a mão para mim, quando eu estou lá no hospital, quando eu estou naquele momento de aflição, de dúvida, de preocupação, eu oro a Deus com fé e eu sinto ali a presença de Deus, mas também é muito importante para aumentarmos a nossa dependência de Deus, a nossa visão da enormidade de Deus, nós reconhecermos a presença de Deus quando estamos dentro do carro, dirigindo o carro para o trabalho. Reconheça a presença de Deus lá, reconheça a presença de Deus quando você está dentro do ônibus, Ele está presente nessas coisas simples, no supermercado, quando você vai a padaria, por todo lugar, nas coisas mínimas, na rotina diária, Deus está presente. Perceba, busque essa presença de Deus em sua vida, busque nos mínimos detalhes da sua vida, na rotina, deveria ser assim, porque quanto mais nós percebemos essa presença, a presença de Deus, ela é curadora. Você sabia disso? Que a presença de Deus cura? no mundo confuso, no mundo confuso, de muitos de nós lá dentro, no mundo bagunçado, no mundo de competitividade, preocupação, medo, ansiedade lá dentro, a presença de Deus cura, a presença de Deus traz a paz, a presença de Deus coloca a ordem na bagunça, é o que mostra Gênesis 1, o mundo todo molhado, escuro, confusão, não tinha nada, a presença de Deus é transformadora. Então, se você é assolado por preocupação, ansiedade, medo, somente quando amadurecemos em Deus, encontramos paz nesse mundo, somente quando nós buscamos e sentimos, eu falo de sentir mesmo, da emoção, porque Deus dá a emoção. Você deve buscar a emoção fundamentada nas escrituras, não em outras coisas, você vai perceber a presença dele trazendo aquela paz, aquele sentimento de tranquilidade. Uma vez, alguns irmãos estavam aqui comigo conversando, é, a situação está ruim, a crise está muito grande, e eu, no auge dos meus 40 anos, eu já ouvi isso demais, né? Então, eu peguei e sapequei-lhe a paulada fatal, nos dois irmãos, né? Eu vou é confiar em Deus, e deixa que ele vai cuidar de tudo. Um deles arregalou o olho, assim, ó. Ah, o bicho está pegando, está tudo ruim, o país está quebrando. Eu confio em Deus, eu vou é confiar em Deus daqui para frente. E um deles assustou. Mas, irmãos, é isso mesmo. Porque se nós mergulharmos nas notícias ruins, a aposentadoria está quebrada, o funcionário público demitido, o país está ruim, e está só piorando, 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 então, eu vou só piorar a minha ansiedade, o meu medo, a minha preocupação. Então, eu confio em Deus, Ele vai prover. Eu confio que Ele vai cuidar das coisas. Quando Jesus, Jesus fala sobre confiar, o que Jesus fala para fazermos está, nossa leitura é em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 26, em diante. Mateus 6, 26, em diante. Jesus começa dizendo, vos digo, não andeis ansiosos. E no finalzinho do versículo 25, Mateus 6, 25, no finalzinho do versículo 25, diz assim, Jesus, Jesus, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus, Ele faz uma pergunta aqui, não é mesmo? Qual é a pergunta que Ele está fazendo? A pergunta é, o que é mais importante? As coisas ou a vida? O que é mais importante? Porque muitas pessoas tentam viver buscando as coisas, e por isso não vivem. Muitas pessoas, o mundo, te pressiona a acreditar que você é vivo quando você tem as coisas. E por isso, muitas pessoas se dedicam a buscar coisas, e perdem o quê? A vida. Não vivem. Amém. Não vivem. Então, Jesus, Ele faz a pergunta, não é a vida mais importante do que as coisas? É. E quem foi que te deu a vida? Deus. Então, já que Ele te deu a vida, por que não confiar nele nas coisas menores? Já que Ele te deu a coisa maior, que é a vida, por que não confiar que Ele pode te dar coisas menores do que a própria vida? Eu confio, devemos confiar. Então, nós observamos aqui, no verso 26, Jesus fala, observai as aves do céu. Ele fala, observe e aprende, é isso que Ele quer dizer. Observe e aprende. e quando Ele fala para observar as aves, você deve observar a mão poderosa, a mão criativa de Deus, criando e colocando tudo em ordem. Observe como Deus criou as coisas, observe como um mero pássaro pode depender simplesmente do dia. ou seja, aquele dia Ele vai, Ele não vai ficar deitado no ninho o dia inteiro, Ele vai bater as asas, vai atrás do alimento, e leva para casa. Então, observe a mão de Deus, sustentando o mundo, sustentando as pessoas, sustentando você, observe a mão dEle. e essa coisa de aves me fez lembrar de, você já viu em Mateus capítulo 10, versículo 16, lembra daquela passagem que diz assim, Jesus ó, Mateus 10, 16, Mateus 10, 16, diz assim, e eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a palavra de Deus fala desse bicho aqui, o pássaro, a pomba. Você já viu por aí muitos pardais, não é mesmo? E quando você vê um pardal, você lembra da palavra de Deus? Você lembra de Jesus falando, observai a natureza, olha, né, os animais e tudo isso. E quando você vê uma pomba, você já viu, eu te pergunto, uma pomba esmagada na rua por um carro? Você já viu isso? Já, né? Uma coisa, não é difícil de ver, não é mesmo? Mas a minha pergunta é, mas ela não tem asas? Ela não é muito mais rápida, se ela vê, ela não ouve. por que que ela é? Por que que ela fica ali? Por que que o pardal, andorinho, beija-flor, os tucanos, por que que ela fica ali? Sabe? Porque ela não usa as asas, que ela deixa o perigo se aproximar demais, confia que vai dar certo e morre. Então, um cristão que não busca a presença de Deus, um cristão que não percebe a presença de Deus nos mínimos detalhes da sua vida, ele é igual a essa pomba, que não usa as asas, ele não usa o poder de Deus para ser livre da ansiedade, livre da ansiedade, livre da preocupação, exagerada, livre do medo. Um cristão que vive somente olhando para baixo, preocupado, dedicado demais às coisas dessa vida, ele está deixando de voar para ser livre. Portanto, tome cuidado, porque isso mata a sua fé. O cristão que não ora, que não é consciente da presença de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 25 e em diante, nós observamos razões para confiar em Deus. E assim Jesus nos mostra, se Deus me dá o maior, eu posso confiar que Ele vai me dar as coisas menores. Preocupação exagerada é gastar energia inutilmente. A palavra de Deus nos mostra isso, que é inútil você ficar preocupado exageradamente. Confie nele, faça o plano e confie. a ansiedade exagerada, preocupação exagerada, a ansiedade é ignorar a fidelidade de Deus, demonstrando amor por nossas vidas. É como se Deus não existisse. Por isso Jesus, Ele fala, homens de pequena fé. No versículo 30, olha lá, Mateus 6, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe a manhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É por isso que Jesus fala isso, porque quando você fica preocupado demais e deixa de depender de Deus, você está ignorando Deus, você está agindo como se Ele não existisse. Está faltando o quê? O que está faltando? A palavra nos mostra fé. E é isso que Deus deseja. Uma vez alguém disse que a coisa mais importante sobre nós, a nosso respeito, é o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus. A nossa ideia de Deus corresponde à importância que Ele tem para nós. A ideia que você tem de Deus é correspondente, significa a importância que Ele tem para você. E a nossa ideia real de Deus às vezes fica escondida em palavras bonitas, em declarações, mas nós precisamos fazer uma pesquisa vigorosa lá dentro do nosso coração para que seja exposto qual é realmente a nossa visão de Deus. A nossa concepção de Deus, irmãos, afeta profundamente a maneira como vivemos. O nosso cristianismo na prática se você vê Deus como um tirano como alguém que está ali para julgar um juiz que vai castigar um tirano um ditador você vai viver sempre com sentimentos de culpa e medo olha eu pequei estou com medo não Deus não é essa vontade de Deus se você vê Deus somente como o bonzinho o bom velhinho o papai bonzinho o vovô bonzinho que só dá balas e nunca disciplina porque entrega para o pai se virar para lá então você vai ter sempre uma atitude de se desculpar ah eu pequei mas é porque a vida está difícil outros também pecam outros são piores do que eu sempre vai inventar desculpas a nossa qualidade de vida espiritual vai subir ou descer dependendo da nossa visão de Deus então irmãos a conclusão dessa mensagem eu quero que você pense comigo e volte imagine que foi lhe dada a oportunidade de enxergar a cruz de ir lá diante de Jesus crucificado de voltar no tempo e ir lá ver a coisa mais importante que aconteceu por nós imagine isso aí imagine então que você chega e fala para Jesus olha Jesus o que eu fiz com a minha vida você está diante da cruz ele está crucificado olha só o carro bonito que eu comprei Jesus olha a casa boa que eu tenho Jesus olha a minha profissão como ela é boa olha as minhas roupas como são bem justas no formato bonito olha só como olha só Jesus mostrando para Jesus essas coisas com as quais nós nos preocupamos muitas vezes demasiadamente tem sentido uma coisa dessa imagine Jesus ali crucificado te olhando você falando para ele nossa está vendo só eu consegui a promoção Jesus Jesus te olhando da cruz é que legal eu morri na cruz para isso aí eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes irmãos mas nós precisamos colocá-las no devido lugar a coisa mais importante que poderia acontecer no universo por nós aconteceu Jesus Cristo crucificado por nós essa é a coisa mais maravilhosa mais incrível mais importante do universo Jesus Cristo crucificado por nós é por isso que Jesus a leitura de Lucas 10 foi escolhida justamente por isso porque os discípulos os apóstolos voltaram olha só Jesus nós somos poderosos olha só o nosso o nosso o nosso poder especial expulsamos demônios nossa nossa que coisa espetacular e Jesus pega e fala olha não fica admirado por causa disso porque é uma coisa incrível o poder de expulsar demônio o poder de curar coisa espetacular Jesus fala isso não é tão importante quanto uma coisa a coisa mais importante é que o teu nome está escrito no livro da vida isso é a coisa mais importante nada é mais importante do que isso portanto igreja a nossa mensagem é confiemos em Deus porque ele tem sido bondoso para conosco busquemos a presença de Deus nos detalhes de nossa vida e coloquemos as nossas preocupações no seu devido lugar ore por essas coisas mas nunca se esqueça que o mais importante que o motivo da sua alegria não tenha medo não viva ansioso não se preocupe exageradamente a coisa mais importante que poderia acontecer por você já aconteceu você é salvo Deus esteja abençoando a todos nós não se preocupe o mais não se preocupe que pode acontecer